E aí galera, beleza? Capezeta na área, seja muito bem-vindo de volta ao canal Capezeta e hoje nós vamos falar sobre uma grande mudança no Ultimate Team que vem por aí pro FIFA 20 são as trocas de ídolo ou Icon Swaps e se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de lives com aquela resenha top já se inscreva aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e todos os outros já deixa aquele like aí, será que a gente consegue chegar a 500 likes nesse vídeo? Tenho certeza que com a sua ajuda vai rolar, então aduquem nesse like aí e antes de começar o vídeo propriamente dito, eu quero te convidar a baixar gratuitamente o novo ebook de trade para o FIFA 20 sim, sim, o Gabriel do Guia do Milhão que fez um sucesso danado no FIFA 19 fez um ebook novo e esse é de graça pra você então entra lá em facebook.com.br capezeta e clica no link que tá no post fixado ou então se você tiver um insta, entra lá no instagram, arroba capezeta games e pega o link na nossa bio, beleza? é só entrar, se você puder entrar nos dois e seguir os dois, eu agradeço muito vamos lá, já falei coisa demais, então vamos começar a falar de icons e de cara eu já quero avisar que vamos ter mudanças muito drásticas no FIFA 20 em relação aos icons em primeiro lugar, assim que o jogo sair, nós não teremos todas as versões dos icons não teremos apenas os ídolos básicos e os mid como assim KPZ? bom, deixa eu explicar pra quem não sabe são quatro versões de todos os ídolos a básica ou a baby, a mid, a prime e a moments a baby é a mais fraca e a moments a mais top então baby, mid, prime e moments beleza, só as duas primeiras vão estar disponíveis em packs no início do FIFA 20 dá uma olhada aí na imagem pra você ver os babies vão estar disponíveis até o meio de dezembro ou seja, do início do FIFA 20 até o meio de dezembro os mids do início do FIFA 20 até o meio de fevereiro do ano que vem os primes, que são a terceira, vamos lá, do baby 1 o mid 2, o prime é o terceiro o segundo melhor, o terceiro do pior pro melhor os primes vão começar a aparecer em packs no mesmo momento em que os babies vão desaparecer ou seja, no meio de dezembro e os primes vão do meio de dezembro até o final do jogo nos packs já os moments, que são os topzera total vão aparecer no momento em que os mids sumirem dos packs ou seja, no meio de fevereiro beleza o que isso significa? isso significa que não vai ter nenhum Pelé 99 no FIFA até o ano que vem por exemplo beleza? ok, agora vamos falar de DME de ídolo mudança bombástica nos DMEs de ídolos também em primeiro lugar, nós não vamos mais ter nenhum atenção, nenhum DME de ídolo específico como assim KPZ? como assim? exatamente o que você ouviu nós não vamos ter mais DMEs pra pegar o Pelé o outro DME vai pegar o Ronaldo Fenômeno o outro pra pegar o Ronaldinho Bruxo isso acabou então como é que eu vou conseguir meus ídolos KPZ? bom, esses DMEs específicos de um ídolo só que antigamente você lembra ah, eu quero fazer o DME do Rivaldo quero fazer o DME do Roberto Carlos quero fazer o DME do sei lá de quem do Gullet não vai ter mais isso eles vão ser substituídos por DMEs que vão te premiar com um pack tá? um pack com um ídolo garantido um ídolo baby garantido aleatório um ídolo prime garantido aleatório um ídolo aleatório de uma das faixas de ídolos como assim? a gente teve DMEs desse tipo também no FIFA 19 muita gente vai lembrar você vai ganhar um pack que tem dentro um ídolo baby qualquer pode ser desde o Okocha o Giggs até o Cascão ou Pelé depende da sua sorte mais pra frente eles vão lançar outro DME e nesse você vai poder tirar um icon prime qualquer aleatório, sorteado e assim por diante, beleza? isso já aconteceu no FIFA 19 por outro lado os icons não vão ser mais necessários pra completar nenhum DME ou seja eles não vão servir mais como moeda de troca pros DMEs top isso certamente vai baratear os icons baby no médio prazo vocês lembram certamente quem jogou o FIFA 19 vai lembrar que os icons baby não eram usados em praticamente time nenhum ninguém botava eles no time mas eles custavam durante uma boa época 600 mil coins 500 mil coins depois 400 300 foi baixando mas mesmo assim sempre ficaram muito caros aí ficou incomodada que os icons baby não eram usados no time eram muito caros pra ser usados no time mas ao mesmo tempo eram usados como moeda de troca então por isso eles tiraram esse requisito pra DME não vai ter DME com o ídolo pra ser trocado você não vai enfiar o seu ídolo lá beleza? então se isso por um lado vai baratear os icons baby no médio prazo certamente os icons mid também em compensação os ídolos top vão ficar mais caros porque você não vai ter nenhuma forma garantida de ter o seu gullet o seu zidane que não seja comprá-los no mercado de transferência antigamente você podia não, beleza vou fazer o DME do gullet e aí junta lá as coisas e consegue o seu gullet agora você vai ter que comprá-lo no mercado de transferência de qualquer jeito tá bom, capuzé você falou um monte de coisa legal um monte de coisa interessante mas ainda não tocou no assunto central do vídeo tá, tem razão tem razão vamos falar dos icon swaps ou trocas de ídolo pra compensar o fim desses DMEs de ídolos específicos a EA criou esse novo mecanismo de trocas de ídolo como é que isso vai funcionar? em primeiro lugar vale dizer que serão três eventos três de trocas de ídolo durante o FIFA 20 inteiro tá o primeiro evento vai começar no dia 11 de outubro agora e vai até dezembro os jogadores que estarão disponíveis nesse primeiro evento estão aí na imagem pra você conferir mas que a PZ tem ídolo prime aí nesse meio e você disse que os ídolos prime só vão sair no meio de dezembro exatamente com as trocas de ídolo você vai poder adquirir um ídolo prime antes de estar disponível nos packs contanto que seja um desses aí que você tá vendo na imagem e como é que isso vai funcionar? bem simples são três passos olha que passos difíceis passo um você tem que completar os objetivos pra conseguir tokens de jogador player tokens eles vão ser como objetivos semanais do FIFA 20 só que aparentemente sem um prazo tão curto definido número dois você vai completar o objetivo e aí você vai ganhar os tais tokens de jogador os tais player tokens as fichinhas número três você vai usar os tokens pra trocar por recompensas de ídolo que a PZ não entendi muito bem não então vamos falar de outra forma cada objetivo de token de jogador vai te dar uma fichinha você vai juntar essas fichinhas e escolher um prêmio é claro que quanto melhor o prêmio mais fichinhas você vai ter que usar ah tá agora eu entendi mas como esses ídolos aí esses primeiros que estão na imagem são meio fracos eu tenho uma ideia que a PZ eu vou juntar as fichinhas pros eventos seguintes aí eu pego o Zidane e faço assim faço assim nananina não as fichinhas esses player tokens não vão servir pros eventos seguintes então é melhor você trocar as suas antes do evento terminar em dezembro é parecido com a lógica dos jogadores de troca do foot pra quem lembra como funcionou no FIFA 19 e da mesma forma que os jogadores de troca do foot não vai dar pra pegar todas as fichas logo de cara logo na primeira semana os objetivos vão aparecer no decorrer do evento e não todos de uma vez no primeiro dia e mais uma vez da mesma forma que nos jogadores de troca do foot você vai ter que fazer uma escolha você vai ter que escolher qual ou quais ídolos você vai destravar com as suas fichas não vai dar pra pegar todos não vai ter ficha suficiente pra pegar todos nem que você pegue todas as fichas ah, vale dizer o seguinte os jogadores que saírem nesse primeiro evento não vão aparecer em nenhum outro evento em nenhuma outra versão ah, não vai ter um Prime Moments do Rivaldo no próximo evento não vai ter um Raj Baby no evento seguinte não jogador que saiu numa versão qualquer nesse primeiro evento não vai sair no segundo nem no terceiro jogadores que saírem no segundo também não vão sair no terceiro então no final das contas na verdade lá pelo meio meio pro final do FIFA 20 no ano que vem talvez seja sim possível você ter o seu Gullet o seu Zidane o seu Cascão garantidos aí sim pelo Iconswap pelo Trocas de Ídolo e não pelo DME você vai ter que fazer a escolha não vai conseguir ter todos mas você talvez consiga alguns mas só lá pro meio pro final do FIFA beleza? então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscrevam no canal curta a nossa página do Facebook facebook.com barra capezeta conheça nosso Instagram arroba capezeta games nosso Twitter arroba capezeta e o nosso Twitch barra capezeta é isso aí meus amigos aquele abraço até a próxima fui